Música Aí eu chego nessa porra e logo dou um corte O teatro atrasou a batalha Mas não pensa que você se livrou da sua morte Porque eu sou o mais pesado do improvisado E com uma plantline eu já te deixo deitado Nesse chão, cufão, presta atenção Eu sou o melhor na improvisação E pra fazer free você não presta Por isso que geral te detesta Da moral parceiro, eu no mic, na mão é pique orquestra Você falou que geral me destesta Quando eu faço o mic agora, moleque, eu trinco a sua testa Então eu vou seguindo assim, te deixa vamo Igual aqui agora, você segue apanhando Tá me olhando assim, moleque, com cara feia Você tá ligado que aqui seu rap só fala besteira Então eu vou seguindo assim, mano Naquela, você não é MC, agitador só de plateia Sim, mano, geral te detesta Eu só falo coisa feia, mano Você não mandou um verso que presta Você só falou coisa indecente Doente, doente, o meu freestyle agora entra na sua mente Ah, eu sou doente Tá ligado agora, moleque, na batalha você quer ser vidente Então vai segurando a sua derrota Porque quando eu faço rima, sigo com a vitória Eu não sou vidente, você é escroto Mas eu sei que dá cinco segundos, você tá morto Porque meu parceiro, eu faço improvisado Chego em primeiro e você é só um exato Tá ligado que aqui a ideia é mais profunda Você ribando, falando que eu tô moito Não vale porra nenhuma Então eu vou te desmascarando Enquanto o jo pega, rema e segue te deixavando Terminou, começa o jo na voz Vamos que vamos violentamente, família Vem todo mundo naquele clima Mão pra cima, mão pra cima Vamos, vamos, vamos Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Tá tranquilo, geral falou que você vai morrer Então agora eu vou fazendo o RAP Eu aqui pra você ver, você falou até de teatro Moleque aqui, você não passa de palhaço Porque você tá ligado, tu passa sufoco Hoje esse palhaço vai morrer queimado Quando o suco pega fogo E vou seguindo assim na evolução Agora eu vou fazendo a sua contradição Eu falei de teatro, mas o rap é coisa séria E eu não faço minha rima só pra agradar a plateia Presta atenção que eu tô improvisando Que é batalha, mas você tá atuando Parça, você não faz o RAP, você não faz o RAP verdadeiro Também nervoso, mas deixa de cima Sou cristaleiro, presta atenção parceiro Que eu te mato agora Você falou de te arrimar a plateia Mano, agora você vai voltar pra assembleia Porque você tá ligado, mano? Eu não sou ateu E hoje nessa batalha, tiozão, você se fodeu Eu vou voltar pra assembleia Pode crer Agora da assembleia eu vou te ligar no proceder Eu vou fazendo o meu free assembleia Pra decidir Quando esse bosta vai vazar daqui Eu não vou te atacar, sabe por quê? Então eu vou seguindo esse moleque Fazendo o RAP Você tá ligado, olha só que chacota Se eu te atacar, tiozão, não tem resposta Se você me atacar Agora você chora Se você me atacar Eu quero dizer que não atacou até agora Só tá falando merda No mic, essa por agora Eu finalizo com stress Olha esse silêncio, mano Vamos ver, né? Vocês ouviram Vocês ajudam a decidir Barulho pro Vargas Barulho pro Jô Por vocês, Jô Jurados 3, 2, 1 É o terceiro round Certo Sem sentir o clima Sentir o peso da responsa Sentir o peso da responsa Mano, sem dó, mano Olha no olho A bolinha dos olhos vai pra cima Sem dó, nem piedade O problema é de vocês Resolvam Você tá ligado que eu faço rap Se ficar só naquela Vou sem vergonha Por esse cabo Eu venho representando Eu rio das pedras Chegou só nessa vibe Agora, moleque Aqui eu deixava Você nesse cristal Moleque Aí, sem desmerecer Não adianta querer ser Senão você vai morrer E tá morrendo Porque eu não tenho desenvolvimento E vou chegando Esse moleque Tu não faz cep direito Você vem de rio das pedras Não chegado Tenho que certeza Que quando chegar Eu tá vaiado Porque você não tá mandando Uma rima boa E eu não tô aqui à toa Pode crer Eu mando a R.A.P. No proceder E agora eu te mato Porque Joe Você não passa de MC fraco Eu sou MC fraco Aí eu faço a contradição É do que o chão Que eu pego o impulso Você tá ligado Agora, moleque Fazendo no impulso Vou fazendo assim Moleque Sempre é minha rima boa Você falou de impulso Eu não entendi nada Se liga nessa boca Eu vou mandar minha levada Porque eu faço a rima rara O único impulso que vai ter É da minha mão na tua cara Sua rima é rara Eu faço a rima Porque você tá ligado Agora o Joe Vai causando chachina Você rimando assim Mano, olha só que cuzão Quando você rima Pra até escreve Tradução Vai causar chachina Na moral, irmão Na moral, tá lhe faltando Dicção Porque você tá falando Enrolado Na moral, deixa eu te dizer Parceiro, que eu falo Desprovisado É isso Vocês ouviram Vocês ajudam a decidir Pela ordem De quem terminou Então Barulho para o Vargas Barulho para o Joe Carai Deixa eu ver Para quem foi um pouquinho Mais barulho Barulho para o Vargas Barulho para o Joe Joe 1 a 0 Jurados em 3, 2, 1 Vargas tá na próxima